Olá, meu nome é Chase Laís Swiftos. O nome do meu trabalho é a pandemia de Covid-19 e a interferência no trabalho dos técnicos de enfermagem de unidade de atendimento ambulatorial. Os demais autores são Camila Lopes e este trabalho foi orientado pela professora doutora Jacinta Sidegon-Henner. Bom, todas sabem que a pandemia tem afetado toda a população mundial, em especial os profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Nesse sentido, este estudo traz em evidências técnicos de enfermagem. Kang e Dow, 2020, afirmam que os profissionais de saúde em Wuhan, na China, onde a pandemia teve o seu início, tiveram graves problemas de saúde mental devido ao estresse, medo e ansiedade. Então, o objetivo desse estudo foi compreender, sobre o ponto de vista dos técnicos de enfermagem, se ocorreu interferência na qualidade de vida no trabalho em função da pandemia de Covid-19. Quanto à metodologia, então, esse estudo é de natureza básica, quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva, com análise e discussão dos dados sobre o paradigma qualitativo, quanto aos procedimentos técnicos, é uma pesquisa de campo, quanto à coleta de dados se deu, então, através de uma entrevista semi-estruturada, quanto aos colaboradores, então, foram escolhidos a partir de uma amostragem não probabilística por conveniência, sendo que participaram oito técnicos de enfermagem após a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Quanto ao campo de estudo, então, foram duas unidades básicas de saúde e uma unidade de pronto-atendimento de uma cidade da encosta da Serra Rio Grande do Sul. A análise e discussão dos dados se deu a partir da categorização e triangulação de dados. Para manter o sigilo desses profissionais, nós trocamos o nome deles por nomes de flores, mas a gente pode perceber que a maioria era do sexo feminino, com idade entre 29 e 52 anos, com tempo de atuação de 8 a 29 anos, e em sua maioria atuavam na unidade de pronto-atendimento. Então, o principal ponto elencado pelos profissionais foi o medo do vírus. Nesse sentido, a gente traz o medo do contágio, que é apontado por Antúrio, onde ele afirma que ele se sentia muito estressado, teve insônia e tinha muito medo de se contaminar. Já a Copa de Leite diz que ela tem receio de atender um paciente com medo de contaminar o próximo. E a Cravina afirma que ela parou de olhar notícias, porque ela acabava ficando com muito medo e passando esse medo para os pacientes. Então, a gente percebe que esses profissionais não têm um treinamento especializado para lidar com esse tipo de situação e acabam por vivenciar ela da mesma forma que a população em geral. E assim, a gente percebe também a importância da implementação de práticas de atenção à saúde mental para esses profissionais. Além disso, a gente também traz o medo de serem transmissores, onde Antúrio afirma que ele tinha muito medo de contaminar seus familiares, e a Copa de Leite diz que ela se sentia extremamente responsável pelo risco de contaminação. Então, a gente percebe que essa pandemia tem impacto tanto na saúde mental, quanto no trabalho e na vida pessoal desses profissionais. Outro ponto elencado pelos colaboradores foi o medo da população, onde Cravina afirma que ela percebe que as pessoas olham ela de uma forma diferente. Então, a gente percebe que esses profissionais se sentem, de certa forma, estigmatizados frente à sua profissão. O segundo ponto elencado foi o aumento dos cuidados. Nesse sentido, a Bovardia afirma que agora eles têm uma atenção redobrada quanto aos cuidados de higiene. Em contraponto, Iris e Cravo não estavam utilizando máscara no momento da entrevista, o que mostra uma certa negligência com os cuidados básicos de saúde. E o terceiro ponto é a importância do trabalho na linha de frente durante a pandemia. A gente percebe, então, pela fala dos profissionais, que eles sentem que há um aumento da valorização dessa profissão. O Antúria afirma que em todos os anos que ele atua como técnico de enfermagem, essa profissão nunca foi tão valorizada. Então, a gente percebe que há uma maior esperança, uma maior motivação desses profissionais, que vem junto com uma maior responsabilidade. E também que esse aumento da valorização vem acompanhado de um alto custo, que é o risco de morte. Como conclusão, então, a gente percebe que a pandemia teve, sim, um grande impacto na qualidade de vida desses profissionais, pela geração de estresse e preocupação constante com a possibilidade de serem transmissores desse vírus. Quanto à higiene, a gente percebe que há uma certa discrepância entre o que é dito e o que é praticado por esses profissionais. E quanto à importância do trabalho, a gente percebe que eles se sentem, de certa forma, estigmatizados frente à sua profissão, mesmo com o aumento da valorização. Aqui eu trago uma referência. Muito obrigada.